Música 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 Mistérios com ar, filhos e ilha Tem uma vez que cada magia Caçaram de horror, futuro de glória A tua casa é a casa da glória Tem um dos meus filhos, tem um dos meus filhos Tantos beijos, a papai morreu A demência é de amor, o coração é de Deus E no cantinho do batalha Para o banco correu, todo mundo anunciou Meu sonho esqueceu Quem será que está do outro lado? Cuidado, peça atenção E pra manter aceso o sentimento Envia a sua carta em forma de canção É você, você quer É o amor, escrever o sábio Com o sábio, se o tempo estiver Não vai apagar E com o sábio, se o tempo estiver E com o sábio, se o tempo estiver É o amor, serão seus filhos Com o sábio, se o tempo estiver Não vai apagar E com o sábio, a emoção é viaja Viaja, viaja Eu tenho que ver como é a minha hora que perdoa Amor, que roubo, que meus fonteiros nas crianças Não, 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 não Toma o meu, 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 meu Toma o meu! Que meus sonhos da história Da minha vida, que meu medo Vou mudar a dona do meu Brasil Viva o sol da pré-Unibernante Mistérios do ar, simbologia Pela vez que para a magia Passaram de ouro, futuro de glória A tua cara é a paz, a tua cara é a paz Mistérios do ar, simbologia Pela vez que para a magia Passaram de ouro, futuro de glória Pela vez que para a magia Muitas de ouro, futuro de glória Pela vez que para a magia 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 Mas o tempo morreu Vou mandar gostos do ar Meu sonhos, terceiro, será? Será que só como a magia Peque cuidado! Pela vez que para a magia Lembrar que a terra seja um sentimento Ele vai sacar, tem forma de tudo É uma celucidade, é o amor Sereiras as minhas, como o peste dela Se o que nos tem, não vai apagar Oito, não vai apagar as cartas É uma celucidade, é o amor Sereiras as minhas, como o peste dela Se o que nos tem, não vai apagar A razão da fl andare now E me aman ánimos Euousei um sentimento Com como se dread Se o que nos tem, não vai apagar O nome é uma celucidade, é o amor O estado de sociologia do Senhor Perdoem para a terra P唱ar, tem forma de tudo Ouelle é uma celucidade, é o amor A origem da que eu mostrei eu o meu Um rio, um rio até теперь Comavia, com воспrições Because A Salim e Beld Não escutem-me Endatsingue Não escutem-me E o Black Mischio A sua fé é terra da glória Smirras voando Simbologia Que vai dançar a pranjinha Passado de novo Um pulo de glória Membros dos meus filhos Cantos pedidos A papai noel A mensagem já tomou O coração Que eu desceguei O pé no céu 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 Cuidado Cuidado Deixa atenção Quebra o papel O sentimento Em nossa casa É nossa cidade É o amor Se o bem descente O pé no céu O pé no céu É nossa planta O pé no céu O pé no céu É nossa outra Aba A de nós Nós É nossa Quebra estamos Vestes O pé no céu E a cruz a ti é dor em caça e no deixar de guardar o que se voa lá no teu lugar com a vida, em fazia a cança e no sol do sol do sol do sol Eus daquilo que... Eus daquilo que... Eus daquilo que eu quero Então é que... Eus daquilo que... Eus daquilo que tudo é tão grande O negra, que a rainha, que escreveu O que ele viu Olha o teu Brasil Nasci no dia da história O autor que trabalha O que ele viu Os cérebros do ar Simbologia Remanhe-se para a magia A sala de ouro O mundo de glória A tua casa é a casa da vitória Os cérebros do ar Simbologia Remanhe-se para a magia A sala de ouro O mundo de glória A tua casa é a casa da vitória Os cérebros do ar Simbologia O coração é o meu desenho Com o cantinho de glória O ar dos céus correu O mundo avançou Eu sou de certeza Eu espero que está no meu bem O meu bem Cuidado, Deus é o meu Deus Um abraço para a paz Eu perguntei na duma Vai, 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 vai Eu vou ser mocidade Eu quero que eu alface Você vê no vc ouve, eu sei Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que eu apagasse Mas a minha mãe eu posso falar Eu vou ser mocidade O que é isso? 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 Simbologia Simbologia Quebra-lhe-se para a magia A cela de horror No futuro de glória É a tua terra 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 A minha terra é a tua terra Não vou saber Eu vou te dar no meu pé Mas que eu quero Eu vou te dar no meu pé Eu vou te dar no meu pé Eu vou te dar no meu pé Semberto É a tua terra Salva do meu pé Quebrado Serra Música 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 Música